Alô DR5 Estúdio, galera de Sergipe, Douglas, empurra o som meu filho Tá preocupada com o que vou falar? Quando alguém pega ou tá o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade, se isso te incomoda E pensa se antes de ter feito o que chamar de erro, chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com muita história, então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Ou já que cê não quer sair com o ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa Chama na percussa, Caio E pensa se antes de ter feito o que chamar de erro, chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com muita história, então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta E já que cê não quer sair com o ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa Tchau